e aí meu mecânico zão aí ó desmontando o motorzão a diesel aí para funcionar aí ó olha a máquina zona onde não tá aqui rapaz tá aqui ó tá só esperando o motor a diesel para botar mas primeiro nós temos que funcionar aí se eu comprar um quatro cilindros queria botar um quatro cilindros ela aí tá funcionando tá parada aqui tá só descansando enquanto chega serviço aí para nós trabalhar com ela mecânicos ali com a caixa de chave pois é rapaz esse motor aqui eu quero se eu funcionasse ele eu ia botar ele na máquina mas eu queria mesmo era um quatro cilindros motorzinho pecs alguma coisa do tipo mercedes quatro cilindros mas se eu funcionasse esse trem que eu ia botar era ele mas eu não mexo com o motor a diesel tô meio perdido nesse aqui só com motor gasolina tô um pouco perdido nesse aqui e aí o que que tu me diz tu disse que não tem um comprador para esse bicho aí se aproveita algumas peças sabão bijetor esse compreensor alguma coisa disso aqui e alguma coisa aí tu que entende do sistema aí ó o disco de embreagem ó disco de embreagem aqui eu acho que esse disco de embreagem dele é novinho porque essa peça aqui ó e essa peça aqui que o garfo entra aqui ó e ela apresenta ser novinha essa peça aqui ó ela nem foi usada muito não tá brilhando ainda essa peça aí que vem aqui na na nesse chapéu chinês aqui ó e eu acho que tá bom esse disco também e alguma coisa aí tu que entende desses bichos aí só mexe com eles presta ou não presta esse trem